Esse local aqui onde eu estou agora é uma central de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas. Você que está aí em casa já deve ter visto outras reportagens mostrando outras centrais onde isso já acontecia. Agora esse local foi montado justamente para poder melhorar esse serviço. O pessoal foi todo reunido aqui, tudo que acontece a partir do momento em que a pessoa recebe essa tornozeleira até o momento em que ela é monitorada, acontece aqui. O Rodrigo, o Rodrigo chega aqui, ele é o coordenador aqui dessa central. Rodrigo, qual foi o objetivo de criar essa central aqui? É justamente para otimizar o serviço? Justamente. Nós temos um contrato novo, o Estado, na questão de fornecimento das tornozeleiras, a partir de março. Então esse contrato, ele chega a 4 mil tornozeleiras. Antigamente nós tínhamos um contrato que ele previa 1.855 tornozeleiras. Então nesse sentido, para comportar, otimizar os nossos trabalhos, nós necessitávamos de uma sede melhor, maior, para desempenhar os nossos trabalhos. E aqui hoje funciona essa central integrada de monitoração eletrônica. Pois é, você falou aí em cerca de 4 mil pessoas que são monitoradas. Carlão, mostra ali para a gente aquelas televisões, aqueles monitores. O que aparece ali? O que são esses pontinhos verdes? O que é aquela área vermelha? Olha, hoje ali nós temos todos monitorados do Estado. Você pode olhar por região, pela cidade. E ali nós temos presos de regime aberto, semiaberto, medidas protetivas de urgência, no caso Maria da Penha, preso provisório, que seria transformado em medida cautelar. Estão tudo ali naquela tela. A partir do momento em que uma pessoa sai da área onde ela deveria ficar, rompe uma tornozeleira eletrônica, o que acontece com essa pessoa? Quais são os primeiros passos? Enfim, o que vocês fazem? Algumas situações a gente comunica o juiz. Por exemplo, quando ele sai do local que o juiz determina, nós já comunicamos para o juiz. E normalmente isso o juiz decide, e seja até em expedição de mandato de prisão, para que o preso retorne à unidade prisional. Nos casos de rompimento, fim de bateria, tem casos que a gente já consegue efetuar a prisão do indivíduo. Dependendo da sentença, da natureza da decisão judicial, já prevê esse retorno do indivíduo automaticamente para o regime. Isso aqui é um aparelhinho que fica com a vítima de agressão, com a mulher? Justamente. Esse aparelho, ele cria um raio em que o indivíduo que usa tornozeleira, no caso o agressor, não pode perpetuar nesse raio. Caso ele venha invadir esse raio, gera um alarme na nossa central, e automaticamente a gente já começa a fazer as tratativas para lidar com essa violação. E pode ser já, inclusive, na prisão em flagrante do indivíduo, que viole. Só para reforçar, para a gente poder finalizar, Leonardo Dias Mendonça, considerado o barão do tráfico, enfim, todo mundo conhece a história dele, ele veio aqui receber uma tornozeleira eletrônica também, como essa, e saiu daqui, enfim, está no regime semiaberto. Seja um bandido perigoso, seja alguém que está cumprindo ali a lei Maria da Penha, todo mundo é monitorado, não tem distinção. Todo mundo é monitorado. Não tem como burlar o sistema. Às vezes a gente depara com situações que o pessoal retira a tornozeleira, coloca em animais, essas coisas, que geram repercussão. A partir do momento que ele violou, gerou no sistema um alarme, um alerta, e isso aí já foi informado para o juiz. Então, não tem como burlar. Então, não tem como burlar.